Boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Na reta final da legislatura e já em clima de pré-campanha, propomos olhar para os cenários políticos que estão em cima da mesa. O PS ficaria à frente do PSD e do CDS se as eleições legislativas fossem hoje, mas distante da maioria absoluta. É o que revela uma sondagem da Intercampos para o público, a TVI e a TSF. O PS alcançaria 37,6% dos votos contra os 32,7% da coligação. Um dia após o debate do Estado da Nação no Parlamento, ouve-se a voz dos portugueses. Depois de sondagens que davam um empate técnico entre o PS e a coligação, eis que agora uma sondagem da Intercampos para o público, a TVI e a TSF, diz que o PS ficaria à frente do PSD e a CDS se as eleições legislativas fossem hoje, mas distante da maioria absoluta. Há 4,9 pontos percentuais que os separam. O PS alcançaria 37,6% dos votos contra os 32,7% da coligação PSD-CDS. A CDU teria 11% e o Bloco de Esquerda ficava-se pelos 6%. Quanto à classificação dos líderes partidários, António Costa recolhe o primeiro lugar com uma média de 4,7% numa escala de 0 a 10. Passo Esquelho obtém 3,7%, os mesmos que o líder do Partido Republicano Democrático, Marinho e Pinto. Paulo Portas fica-se pelos 3,2%. Com uma média de 4,4% ficam Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e Jerónimo de Sousa, do PCP. Sobre quem tem melhores qualidades para ser primeiro-ministro, a sondagem revela que 42,3% dos portugueses considera que António Costa está em vantagem contra os 31,6% de Passo Esquelho. Os portugueses consideram que a criação de emprego e a descida de impostos devem estar entre as prioridades do futuro governo. 45,9% dos inquiridos acredita que o Partido Socialista vai vencer as legislativas e 65,7% prefere um governo de maioria absoluta. Os dados da Intercampos descontam os indecisos e os abstencionistas, os outros partidos somam 6,7% e os votos brancos e nulos atingem os 5,9%. Quanto à ficha técnica da sondagem público TVI Intercampos, foi realizada com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre os diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto para as próximas eleições legislativas de 2015. O universo é constituído pela população portuguesa com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental. A amostra é constituída por 1.014 entrevistas representativas da população de Portugal continental em termos de género, idade, habitat e distribuição geográfica. Os trabalhos de campo decorreram entre 26 de junho e 4 de julho de 2015. O erro máximo da amostragem deste estudo para um intervalo de confiança de 95% é de mais ou menos 3,1%. A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 59,3%. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21-323-6898 e responder à pergunta o próximo governo deve ser de maioria absoluta. Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.económico.pt através do e-mail assembleia.geral.económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. São nossos convidados hoje Pedro da Anunciação, comentador habitual do Assembleia Geral à quinta-feira e ainda Luís Bernardo, politólogo. Desde já, obrigada aos dois. Pedro, eu começava por si. Que leitura podemos fazer dos resultados desta sondagem? Bom, a experiência dos últimos tempos ensina-nos a ser um bocadinho cuidadosos com as sondagens, mas repare que a generalidade dos erros nas sondagens da Grécia e nas de Inglaterra, nas últimas eleições, estou agora apontadas como os exemplos dos erros, não erraram propriamente no resultado, erraram na quantidade do resultado. Portanto, se formos pelo mesmo caminho, quer dizer que o PS vai ganhar ainda por mais do que aqui diz, porque esta sondagem ultrapassa a margem de erro que eles consideram. Bom, vamos esperar este mês, vai sair também a da euro-sondagem, para os preços e para si que eles estão a fazer uma sondagem mensal, não é? Portanto, vai sair também e vamos ver a diferença. Mas eu acho que isto faz sentido, eu acho que a última sondagem da euro-sondagem que punha o PSD-CDS à frente, fazia menos sentido porque depois das outras perguntas sobre quem era mais competente, o António Costa ganhava tudo ao primeiro-ministro e já nem se fala com o doutor Portas, que parece desgraçadamente qualificado, o que também é um, repare que o doutor Portas, o CDS, acontece com o CDS, uma coisa, a sondagem que acontecia a seguir ao 25 de Abril com o PSC no Alentejo. As pessoas tinham, o PSC nunca teve os votos no Alentejo que a sondagem lhe dava, ganhava sempre tudo, mas mesmo assim não chegava, porque era perigoso no Alentejo não dizer o que era do PSC, aparentemente as pessoas respondiam nas sondagens. Com o CDS passa-se o contrário, o CDS tem sempre mais do que as sondagens lhe dão, tem tido sempre mais, nunca teve o que as sondagens lhe dão, sempre mais, sempre. E, portanto, parece que há uma vergonha de as pessoas dizerem que são do CDS, sobretudo desde o tempo do Portas, há uma vergonha, eu sempre me lembro de um conhecido patrão deste país que dizia, ah, eu acho que não é possível de nada votar no Portas, mas sempre votar no CDS, eu sou do direito, eu quero um partido mais alheio e vou votar no CDS. Mas tinha um bocado de vergonha de dizer que ia votar no partido do Portas. Portanto, eu seria cuidadoso, mas eu acredito que vai ganhar o PS, acho que é para aí que têm apontado todas as sondagens, pelo menos desde o António Costa. É engraçado que dizem que não há uma diferença entre o seguro António Costa, mas hoje o público e a TVI notaram que, com dados da mesma empresa, que é Intercampos, que eles tinham feito uma sondagem há um ano, com resultados em que o doutor Passos Coelho aparecia à frente do doutor seguro numa série de qualidades importantes para a governação. Era considerado mais decidido, com maior capacidade de liderança, mais trabalhador, mais competente, mais conhecedor. Depois o doutor seguro ficava à frente em diálogo, era dialogante, afetivo, simpático, próximo dos portugueses. Agora, o Passos Coelho perde em tudo, mesmo numas quantas qualidades em que a maioria diz que não dá, que a maioria diz que nenhum é bom, a maioria é contra os dois. Mesmo assim, nessas qualidades todas, o Costa aparece à frente, discurso de verdade, confiança, etc. O Costa aparece à frente do Passos Coelho, mesmo sendo a maioria a favor contra os dois. Mas aparece à frente, de qualquer maneira, a pergunta do programa era sobre se deve haver programa de governo minoritário ou maioritário, não é, não? Sim. Essa sondagem parece que a maioria, eu normalmente não me identifico com a maioria, às vezes identifico, aqui também não me identifico, porque a maioria acha que sim, que tem de ser maioritário. Repare que se o Presidente da República fosse para a frente com a exigência de um voto maioritário, coisa que eu não acredito, eu acho que ele se precipitou, o ex-presidente da República, que inaugurou os presidentes depois do 25 de Abril com pouca popularidade e assobiados, ele inaugurou tanto o Ianes como o Doutor Soares, como o Sampaio, nunca tiveram esses problemas e tiveram sempre maioria esmagadoras de aprovação. Mas eu acho que era um problema. Para já o PSD, a CDS nunca teria hipótese de maioria absoluta, porque nunca ainda nenhuma sondagem apontou para isso, apontou-lhe sempre, mesmo aquela de expressa, a última de junho de expressa, que o punha a descementes que o PS, nunca lhe dava uma maioria absoluta. Portanto, o PS teria sempre mais hipóteses de fazer uma maioria absoluta. Já vimos que vieram os dois, o Doutor Passos, está bem, está bem. Há alguns instantes, porque já dissemos uma telespetadora ao telefone. Boa tarde, qual é a sua opinião? Não sei se está a falar comigo, se ficou a nova telespetadora. Fernanda Abreu, boa tarde, qual é a sua opinião? Ah, boa tarde. E agora a minha opinião conta à maioria absoluta, não é? Exatamente. Sim, eu desejo a maioria absoluta para o PS. E porquê? Primeiro, porque acho que as medidas que foram tomadas anteriormente não foram corretas, a austeridade passiva. Segundo, conheço um pouco o Costa, tenho confiança nele. Parece-me que as medidas que são melhores, as medidas do PS. Juntos, não vou falar com o PS, não? Muito obrigada pelo seu telefonema. Luís, faço-lhe a mesma pergunta, partilha desta opinião de que esta sondagem, que o PS tem motivos para estar otimista com os resultados desta sondagem? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convívio. Creio que tem razões para estar razoavelmente otimista. O problema é este. Ontem, o debate do Estado da Nação, que teve assim uns reflexos ligeiramente religiosos que não deixaram de ser interessantes. Aquilo que ficou a parecer mais ou menos claro e que parece ser mais ou menos consensual por uma franja significativa de comentadores é que o país não está a melhor do que estava em 2011. E desse ponto de vista, o PS parece não ter conseguido adquirir o capital necessário para cavalgar esta onda, onda de descontentamento, justificado ou não, isso é um debate para outra altura, este descontentamento a respeito da governação, da coligação. E, portanto, seria de esperar, dadas as características deste aproximado eleitoral, seria de esperar também que, dadas as características da governação, da coligação, que estejamos mais à esquerda ou mais à direita, foi uma governação em tempos dificílimos. Não sei se era possível fazer melhor, provavelmente era, provavelmente não era, também é um debate para outra altura, a verdade é que o PS não tem ganhos suficientes para justificadamente dizer que vai ter uma maioria absoluta e isso deve ser um motivo para a reflexão. Eu devo dizer que a respeito desta sondagem achei o dado da preferência pela maioria absoluta muito interessante. Porquê? Uma sondagem, não foi uma sondagem, foi um inquérito feito entre 2007 e 2008, um inquérito a elites, foi extremamente interessante deste ponto de vista, porque refletiu uma diferença muito marcada entre eleitores e eleitos a respeito da preferência por maiorias absolutas. E, ao contrário do que é hoje a sensibilidade dos comentadores e do que é a sensibilidade talvez da maioria das pessoas, se alguma senhora que acabou de intervir referiu, a maior parte dos eleitos, dos eleitores naquela altura preferia maiorias relativas, ou seja, preferia soluções de coligação, ao passo que uma maioria significativa de eleitos preferia maiorias absolutas. E o argumento costuma ser este, e é um argumento que tem alguma base teórica, governos de maioria absoluta tendem a ser mais estáveis, tendem a ser mais controlados nos gastos também, embora talvez nós não vejamos isso com tanta ênfase em Portugal, a verdade é que isso também se observa, isso também se observa em Portugal, não com tanta acuidade como noutros contextos europeus, mas isso também se vê. Portanto, tendo em conta os pilares retóricos desta campanha, que serão necessariamente o déficit, a dívida, questões do foro económico, há uma base relativamente forte para dizer que se prefere uma maioria absoluta porque a maioria absoluta garantirá uma governação mais estável e mais capaz de controlar os gastos, mais capaz de controlar aquilo que existe ser o descontrolo do Estado Social, embora ele seja questionável, o próprio PS faz disso de algum modo bandeira. E isto leva-me a outra questão, se deve haver maioria a respeito deste enfoque no resultado. Talvez deva haver maioria se pensarmos apenas em Portugal como uma autarcia, ou seja, se Portugal não fosse membro da União Europeia, se a governação em Portugal não depende em suas mais do que provavelmente em qualquer outra fase da sua história europeia, da história da sua integração europeia, de variáveis externas. Ou seja, o próximo governo terá que lidar com problemas muito sérios, terá que lidar com questões que fogem largamente à sua capacidade de controle e, portanto, não é inteiramente claro para mim que uma maioria absoluta vá ter resultados muito diferentes de uma maioria relativa, de uma maioria de um partido no governo que tenha que estar constantemente a fazer o jogo do consenso e de coligações eventuais, se quisermos, e isso é uma questão importante também. Agora, esta era a ênfase que eu queria dar. Entre 2008 e 2015 parece haver uma mudança na preferência dos portugueses e é uma mudança que me parece merecer a reflexão por parte dos dois partidos maioritários. Temos mais um espectador ao telefone, Vítor Paulo Osliga, nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Olha, senhora, eu desejo boa tarde para a senhora e para os seus convidados. Eu vou votar a PS, porque é o melhor partido que temos é o PS. Fio ontem que aqueles escândalos na Assembleia da República da votação do Estado na Nação pareciam uma brincadeira de palhaço, desculpa a pressão, mas é assim mesmo que se diz. Numa Assembleia daquelas que é o pai da democracia, a mãe da democracia, estaram aqueles senhores da direita a rirem-se, o próprio Primeiro-Ministro a rire-se, a gozar com o povo português. Aqueles rirem-se para brincar com o povo português, a gozarem. A gente não pode tratar mal eles, mas eles podem tratar mal a gente, está a ver a senhora? Porque aquela Assembleia da República é para ser respeitada, não é para estar aqueles meninos ali que nunca fizeram nada na vida, já nasceram ricos da barriga das mães e vão para ali gozar com o povo português. Não brinquem com o povo português, o povo português não é piegas, como esse Primeiro-Ministro diz, piegas. Piegas é ele. Ele e talvez se calhar a família dele toda. Os portugueses são trabalhadores, são honestos, são seres. Ele é que é mentiroso, vai para a Assembleia da República mentire. Nunca se viu um Primeiro-Ministro mentir que não mente. Manda os jovens emigrarem, manda os professores emigrarem, depois vai dizer tudo ao contrário. A tua gente quer um Primeiro-Ministro desses. Ele havia-se expulso. Não há ninguém que o nosso Presidente da República convive com ele. Ele havia-se expulso há muito tempo. É um garoto. É um garoto que trabalha na firma, andou a trabalhar à borla. Mas é para a televisão que não recebeu ordem, ele não sabia que tinha que descontarem. Então eu tenho 70 anos, sempre descontei. Um Primeiro-Ministro não sabia que tinha que cumprir as obrigações. Então onde é que chega um Primeiro-Ministro deste, deste, deste? Só em Portugal. Só em Portugal e é que o povo anda a dormir. Então um Primeiro-Ministro que anda todos os dias a mentir. Como o Sr. Paulo Portas, o Renovável, ainda está no Governo. Então isto admite-se. O Sr. Relvas, uma camada de aldabões. Obrigada pelo seu telefonema e pela sua opinião. Pedro, com estes números a coligação ainda pode aspirar também a uma maioria absoluta. A verdade é que a última sondagem dava conta de um empate técnico entre as duas maiores forças? Bom, estávamos a falar da sondagem de expresso de junho. Mas como eu percebo essa sondagem um bocado estranha por causa depois da classificação dos líderes das duas candidaturas. Eu nunca vi nenhuma sondagem apontar para uma maioria. Diga uma coisa, se fosse outro líder, mas o mesmo partido, a coligação teria mais hipóteses? Acha isso? Talvez. Eu admito que sim. Eu tinha mais simpatia por outro agente do PSD. Eu gostava de dizer de qualquer maneira que a pergunta do programa se é sobre, se é bom ver a maioria absoluta, eu vejo que a maioria das pessoas nessa sondagem, 60 e tal por exemplo, a maioria esmagadora foi a favor da maioria absoluta, eu privilegio mais alternativas do que a maioria absoluta, sabe? Privilegio muito mais, acho que a vantagem da democracia é ter alternativas, portanto eu sou sempre a favor. Mas eu admito que não represento o pensamento da maioria, nunca pretendia representar. Eu também noto que a primeira espectadora que agora interveio aqui, ela exprimiu mais um isfotiquinho do que uma previsão sólida, porque ela disse que gostava de ter uma maioria absoluta, mas não deu elementos nenhums que nos levem a crer. O segundo espectador foi claro, disse que apareceu-me ser os dois do PS, mas o segundo foi claro, disse que gostava que o PS ganhasse e portanto vai votar no PS, disse a senhora. Agora a primeira, disse que o PS ia ter maioria absoluta, não vejo a compazem aqui, mas provavelmente até vai ter, porque nós vimos que as sondagens andam a falhar mais por quantidades do que, pelo que indicam, portanto se for assim e esta já está fora da margem de erro, eles são muito afirmativos na apresentação dos resultados, provavelmente vamos ter uma maioria do PS e eu acho que a maioria, que a maioria, a atual maioria da colinação não vai, não tem grandes hipóteses de ter maioria absoluta. Não tem, e aliás o primeiro-ministro aparece tão mal qualificado, viu? Isso aparece em todas as sondagens e o doutor Paulo Portas ainda é pior. Mas nesta, ele vem, bem, é o quarto classificado e vem a par do Marinho Pinto que depois da segunda sondagem a partir dele não vai ter menos de 1% de votos. 0,6. Está a ver, não vejo maneira de facto o PS e PSD terem, não vejo maneira, pode ser que sim, mas eu não vejo lumbro maneira, pelo menos este PS e PSD. Nós vimos que o Passos Coelho disse numa entrevista ao Sola, que há tempos recentemente, que não queria coligações com o PS. É certo que ele disse isso depois do António Costa ter dito primeiro que não queria coligações com o PSD. Eu não sei, eu imputo isso a puras, não sei se eles não vão mesmo fazer, estou convencido que o António Costa fará uma coligação com o Passos Coelho. Mas eu não sei, o Passos Coelho já disse que não faz exceção de sair do pé da liderança do PSD. Mas eu, que sabe que sou jornalista de área e político há muitos anos, e pelo que eu conheço do PSD, o PSD é um partido muito vivo e que nunca teve nada a ver com o que é agora. E eu estou a ver o PSD a chutar o Passos Coelho se ele não tiver maioria, aliás vai ser um derrotado, se ele não tiver uma maioria vai ser um derrotado, porque ele está a apostar de tanta interesse, está a ser tão demagogo nas... já não falo ontem naquela... bem, ele falo muito no passado também. O Pedro Lamento tem de interrompê-lo novamente, porque temos mais uma telespetadora ao telefone. Lourdes Augusto, liga-nos da terceira. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, Sra. Boa tarde para todos. Eu queria dizer que não percebo como é que o país consegue votar numa pessoa que muda de opinião rápida, como Presidente da Câmara, tirando o outro senhor que lá estava, etc. E depois das TVs terem sempre os mesmos comentadores, como o senhor que está aí ao seu lado esquerdo, que é repetitivo várias vezes, também não é uma coisa que não entendo. Eu só quero saber o que é que o doutor Costa vai poder fazer para repor aquilo que nós já tivemos. E se as pessoas têm... Quer dizer, eu gosto muito que as pessoas tenham honra, tenham honra e que não usem de lugar ou de opinião quando dá jeito para ocupar determinados lugares. E o caso da Câmara é absolutamente o que é maior. Ele concorreu à maior Câmara do país e não sei se isso dá jeito, dá-me a impressão que dá jeito. Outra coisa que eu não sei é que será também que o mesmo vencimento do senhor Carlos Costa, aqui dos Açores, tem um vencimento, ao que parece, e vem no jornal, de 6 mil euros, viagens pagas, arranjou um lugar para a mulher no museu, não sei dos quantos, e o filho é adeputado. Isto faz-me pensar que a gente andava a mudar de um sítio para o outro, pelo menos este que está, parece-se uma pessoa honesta, parece-se uma pessoa que fez aquilo que devia ter feito e acho que os portugueses, pelo menos, lhe devem dar a confiança daquilo que ele fez. Eu passei, eu passei, eu sou professora e sei que a minha pensão foi diminuída, mas se resultou para nós não estarmos no caminho da Grécia, acho ótimo. Outra coisa que eu queria dizer é como é que se descobriu agora, só também isto então, acerca das dotas das escolas. É porque há muito tempo, muito tempo, por exemplo, o lição francês veio na televisão e foi chamado a dizer que dava notas brilhantes. E a verdade é que eles entram na universidade com 18 e 19, isto para não ser os médicos, que já não quero falar nesses, entram com 18 e 19 e depois saem com 10 e com 11 e com 12. Eu como professora, quando tinha dois alunos brilhantes na minha sala, é para mim, era uma maravilha, era um gosto fantástico. Como é que se consegue ter esta gente toda com estas notas? Muito obrigada por me terem ouvido. Obrigada. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Luís, que consequências é que um governo minoritário pode trazer para o país, neste contexto em particular, ainda de alguma instabilidade económica e financeira? Bom, parece ser mais ou menos consensual entre os politólogos. É uma nomenclatura que não me agrade inteiramente, mas os politólogos parecem concordar a respeito disto. O problema não é a infraestrutura institucional, ou seja, a capacidade de formação de governos de coligação, como aliás ficou visto nesta última legislatura, não é particularmente complicado. O problema é um problema de cultura política, é um problema de capacidade negocial, é um problema de capacidade de transcender a polarização social, que os eleitos parecem transportar de uma forma aumentada e exagerada para dentro das instituições. Porque também parece ser relativamente claro que a sociedade portuguesa não é uma sociedade especialmente polarizada. Essa é uma ficção demasiadas vezes veiculada no Parlamento e noutras instituições. Não sei se é uma declaração de irresponsabilidade dos nossos representantes eleitos, mas que parece ser, e lá isso parece. Portanto, naturalmente haverá obstáculos e serão obstáculos políticos, não serão obstáculos institucionais. Porque as instituições portuguesas já levam 40 anos de democracia e parecem estar relativamente habilitadas a lidar com governos de coligação, com contextos de coligação com governos minoritários. O problema é saber isto. É, tal como eu referia, o problema das variáveis externas, de coisas, os desconhecidos desconhecidos, como diria o secretário da Defesa, Rumsfeld, daqui a uns anos, são aqueles fatores que um governo, tanto um governo minoritário, como um governo maioritário, dados os constrangimentos políticos e econômicos que um governo em Portugal padecerá a partir de agora, tanto um como outro não saberão lidar necessariamente com eles. Portanto, não importa muito saber se serão maioritários ou minoritários, porque as armas políticas de um governo maioritário estarão necessariamente constrangidas por fatores que lhe são alheios. institucionalmente. Não parece que haja um problema de maior, sinceramente. Passo desde já a ler alguns dos comentários que os nossos espectadores nos foram deixando ao longo da tarde nas redes sociais e por e-mail. Fernando Sormento diz-nos que o governo de maioria é a tentação da ditadura. Estamos avisados do que isso significa. Precisamos alargar o leque de representação democrática para dar verdadeiro sentido à democracia. Paulo Magalhães diz, obviamente que sim, caso contrário, ficamos ainda mais desgovernados por um tempo quase indeterminado. Pedro, concorda com a opinião dos nossos espectadores? Oi, assim como os dois primeiros espectadores foram claramente para o PSD, a última espectadora, esta senhora Lourdes Augusta dos Açores, foi claramente para o PSD. Ela acha extraordinário, apesar da grande simpatia que eu tenho pelo PSD e que não tenho pelo doutor Costa, como não tinha pelo Sócrates, porque acho que o caráter é importante na política. Apesar da simpatia que tenho pelo PSD, que não tenho pelo doutor Passos, como insisto, que acabou um curso na Universidade dessas mexerucas, com quase 40 anos, não foi? Que coisa absurda. E que andou a prometer coisas e foi fazer o contrário e ela acha que o Costa é que, não sei, cada um vê as coisas como quer, mas eu acho que se tornou claro que ela era para o PSD e os outros para o PS. Cada um é o que é e se gostam de se afirmar, acho que fazem muito bem. Agora, eu, que nunca me liguei no partido, apesar de ter algumas simpatias por alguns, acho que valia a pena a força de uma maioria absoluta ser imprescindível, absolutamente imprescindível e forçá-la um bocadinho, como o Presidente sugeriu que ia fazer, se nós fôssemos tomar uma posição na Europa que exigisse, como agenda da Grécia, uma posição diferente contra a corrente, que exigisse assim uma maioria por boa. Mas não parece que seja isso que quer, nem o Dr. Passos Coelho, nem o Dr. António Costa. Como não parece que seja isso que nenhum dos dois quer, eu valorizo mais as alternativas, como o primeiro destes é meiros que leu, do que a necessidade das maiorias absolutas, como o segundo e último que leu, valoriza. Acho que se fosse, de facto, para ir à Europa dizer que nós não queremos fazer nada disso, vamos para outro caminho, o nosso caminho não é este, sei que não vou por aí, como dizia o Régio, não é? Mas não é, não me parece que seja isso. Aliás, um dos trufos da campanha do PSD tem sido, é muito olhar para o passado, e tem sido pecado nos documentos de economistas para sugerir que não, eu acho que os documentos de economistas, por exemplo, é bastante diferente do que têm feito na área económica os do PSD. Pelo menos dão mais importância à parte económica que à parte financeira, suponho meu. Mas eles pegam muito isso para dizer que é a mesma coisa que já agora votem no conhecido, que já sabem que nós cá estamos, já sabem como é que nós fizemos e não vamos para perigos e tal, e sugerem que podem vir a isso. Boa tarde, porque temos mais um telespectador ao telefone. Américo Pestana, liga-nos de tomar, boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, Sra. Deputora e Srs. Espectadores. Eu queria dar a minha opinião também sobre o seguinte, gostaria que o PSD e o CDS ficassem com a maioria, mas eu acho que qualquer dos partidos é impossível ficar com a maioria. Isto é um Estado de direito, mas temos que tomar compromissos de tudo o que pedimos em Estado, que é para pagar. Portanto, não podemos gastar aquilo que não temos, só em casos mesmo de necessidade. Este governo pode ter os seus defeitos, mas conseguiu poupar, por exemplo, na saúde, mas é porque enfrentou as farmacêuticas e os clubes de médicos e farmacêuticos que só prejudicam a saúde. A propósito de que só o que é do Estado é bom para certa esquerda, porque é que o serviço de saúde relativamente aos funcionários do Estado é o maior cliente das clínicas dos médicos privados? Porquê? Justamente porque os de serviço normal de assistência não podem recorrer aos serviços privados não pagando, não é? E têm que chegar ao que está. Porque o serviço nacional de saúde não está muito bom, mas não está muito pior do que há 20 ou 30 anos, porque há quem estivesse 3 anos à espera de uma operação, houve doentes que tiveram que ir para mim para fazer operações aos olhos e outras operações, porque o Serviço Nacional de Saúde, na altura, não dava vazão para isso. Quanto ao Sr. António Costa, eu digo que a governação da Câmara de Lisboa não está bobo, com grandes dívidas, apesar de ele ter recebido milhões dos terrenos do aeroporto. Eu não gosto de ouvir certas declarações de certas pessoas que vêm comunicar, que vêm falar na televisão, mas só a insultar as outras pessoas. Quando insultam o Presidente da República, como Presidente da República, e o próprio Passos Coelho como Primeiro-Ministro, não estão só a insultá-lo a eles, estão a insultá-los a maioria dos portugueses que putaram neles. Porque, portanto, em público, não se deve, quando muito, mesmo que não se goste da pessoa, tem que respeitar o cargo que eles ocupam, que foi ocupado por todos os portugueses. Portanto, quer dizer mais que será difícil qualquer dos partidos arranjar maioria absoluta por causa dos novos partidos que vão dividindo os votos por um lado e por outro. De qualquer das formas, também não gosto de não haver maioria absoluta por passar a ter que haver eleições antecipadas. E as eleições antecipadas só vão dar mais prejuízo ao horário público e são mais uns meses de publicidade para as eleições, portanto, com falta de milhares e milhões de horas de trabalho que se perdem por causa das novas eleições, quando não são feitas no devido tempo. e queria agradecer por me terem escutado e obrigado por tudo. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Luís, este telespectador tocou num ponto que me parece importante. Os pequenos partidos podem vir a ter uma palavra a dizer nas próximas eleições? Bom, é um imponderável que não pode ser excluído, parece-me. Parece-me que há três questões que estão ligadas à emergência dos novos partidos, como partidos ultraminoritários que representam interesses emergentes na sociedade portuguesa. Marinho e Pinto conseguiu esse eloger dois eurodeputados nas últimas europeias. Sim, enfim, com tudo o que esse caso deve merecer de análise mais demorada e tranquila, pessoalmente tenho muitas dúvidas de que o partido de Marinho e Pinto venha a ter uma grande expressão se o caráter percebido pelo eleitorado português como altamente ético e respeitável de Marinho e Pinto continuar a sofrer a dureza do aparato mediático como tem vindo a sofrer crescentemente. Isso parece-me ser relevante. Eu acho que a emergência destes partidos também tem a ver com a perceção entre os vários atores na área da política portuguesa de que há um fenómeno emergente de indiferença, que é muito diferente de desafeição ou de insatisfação. António Costa diz mesmo que vão ser os indecisos que vão ter o papel decisivo, aqueles que decidem à última hora em quem é que vão votar. Mas esses não são indiferentes. O meu ponto é precisamente esse. O eleitor indeciso não é um eleitor indiferente, é um eleitor que joga o jogo democrático liberal, que entende que a eleição é um dever cívico, tem esse etos democrático do qual não prescinde. O problema é a crescente indiferença de boa parte dos portugueses a respeito das instituições políticas. Isso é um problema que merece uma análise mais aprofundada da parte dos partidos maioritários, mas também parece justificar a emergência destes novos partidos, que tentam ir buscar quadros até a estes indiferentes, a estas pessoas que têm cada vez menos afeição pelo jogo democrático, acham que não os afeta, que não é propriamente importante. Queria só acrescentar uma nota a respeito da putativa estabilidade de um governo de maioria. Eu gostaria só de apontar o caso da Holanda. A Holanda é historicamente uma democracia de consenso, como se diz no jargão da ciência política. O parlamento holandês tem quase obrigatoriamente de formar governos de coligação, têm que ser negociadas regras, regras para tudo, têm que ser atingidos consenso em quase todos os subsistemas de políticas públicas e não é por isso que a Holanda é um país menos, tido como menos estável, é um país estável. Portanto, mais uma vez voltamos ao problema da cultura política e da polarização exagerada, que é, aliás, ficcionada pelos eleitos. E esse é um problema que me parece merecer uma atenção mais detalhada também. Vamos mais uma vez ao telefone. Temos Maria Filomena de Chaves. Boa tarde, qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião, minha senhora, é que o povo português não está bem da cabeça, porque este governo pôs-nos como estamos, se não estávamos piores que a Grécia. E o senhor Costa era bem melhor que tivesse calado, porque ele devia ir era para o país dele, para a Goa, porque lá é que precisam de obras e de pessoas que trabalham. E não andar aqui a dizer mal, é, dos que fizeram o país inteiro e os portugueses, que pensem bem o que vão fazer e que olhem para a Grécia. Porque, lutando-se a parte das esquerdas, acaba tudo. Obrigada e boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Pedro, um último comentário breve. Acha que o próximo Presidente da República pode vir a ter um papel fundamental, no caso de virmos a ter um governo minoritário? Isso é claro, os governos minoritários, o Presidente da República tem sempre um papel mais importante. Eu, de qualquer maneira, gostaria de deixar. É engraçado porque as pessoas hoje definem-se muito. Esta senhora também vê-se que não gosta do Dr. António Costa, não percebe o que é que ele tem de cubano, mas parece, fez-me lembrar o Dr. Jardim a chamar cubanos aos continentais. Mas o Sr. Américo, por exemplo, pode ficar descansado quanto a duas coisas. Esta sondagem aos partidos pequenos não dá grande coisa. Tendo blocos de esquerda, que já está há uns anos, portanto, já estamos habituados. Há a CDU, sim, pronto, tem aqueles votos também. De resto, não dá muito, dá-os até muito mal colocados. Todos abaixo de 1%, portanto, eu não tenho de ficar preocupado com isso. Enquanto aos portugueses estarem a insultar os portugueses que elegeram este governo, já se viu que muito a maioria dos portugueses que elegeram este governo não tem sido a votar outra vez neste governo, portanto, também não se vão sentir isso, devem ser os primeiros a sentirem-se enganados e insultarem o Dr. Costa, mas é o Dr. Costa, o Dr. Passos. Sobre as contas da Câmara, é engraçado que isso não, eu não tenho muito... Mas eu tenho lido nos jornais que nunca as contas da Câmara, desde há muitos anos, não estavam tão equilibradas e até já voltaram a ver gente a regar, não sei se reparou que agora nas ruas já a gente... Eu lembro que quando saí de Portugal para Andrinha em 89... Fiquei muito impressionado quando cheguei a ver tudo muito sujo e depois quando voltei a Portugal pensei, e que horror, afinal acabou-se... Foi quando começaram a cortar nas limpezas e dispa, cortar nas despesas. Eu acho que essa coisa está a ser um bocadinho reposta, não sei, temo bem ser considerado que o entusiasta do Costa, mas neste momento há uma coisa que eu não sou de certeza, é do Passos, como não era do Sócrates, porque para mim o caráter da política é uma coisa importante, eu acho que são pessoas, não sei se bem ou mal, mas não vou muito com o caráter deles dois, mas tenho visto aqui que as pessoas que apoiam assim apaixonadamente, um ao outro, apoiam tão apaixonadamente que eu estou completamente fora, não corresponde nada àquelas posses, digamos assim. O nosso tempo esgotou-se, eu agradeço ao Pedro da Anunciação, ao Luís Bernardo, o Assembleia Geral de hoje fica por aqui, já a seguir não perca toda a informação do dia, no Grande Jornal, nós voltamos amanhã, tenha um excelente resto de tarde. Tchau, tchau.